Existe um rio que corre no trono de Deus Existe um rio que é tu e comandante Existe um rio que corre na água da vida Existe um rio que corre no trono de Deus Existe um rio que corre no trono de Deus Existe um rio que corre no trono de Deus Existe um rio que corre no trono de Deus Existe um rio que corre no trono de Deus Amém. 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 Amém.